O U.S. Open Cup, que seria uma espécie de Copa de Sol dos Estados Unidos, nas quartas de final, enfrentou o Orlando City e acabou sendo eliminado nas quartas de final. Mas é hoje um dos principais times da liga americana. Olha o Fagner tentando arrancar, pode até bater na esquerda, preferiu o passe, foi travado ali pela chegada do Rocha. Corinthians retoma, Camacho, Janderson, Luan, puxou pra perna direita, cabe o tiro, vem a batida! Gol!